Salve, salve, meninos e meninas, tudo beleza? Vamos passar essa semana que eu dei mais um sumiço, né? Isso eu não sei se eu já tinha falado, enfiou um vidro no pé que me deu um trabalho, mas agora tá tudo beleza. Antes de mandar os salves, eu descobri, achei aqui, descobri não, estavam aqui os programantes da época da Copa da Itália, que eu não botei inteiro, né? Eu coloquei só os trechos do Paulo Lima, né, do repórter, que ele precisava dessas imagens, e umas matérias que eu fiz, será, no programante mesmo eu não tinha colocado. Eu vou colocar agora, espero que gostem, se não qualquer coisa escreve aí nos comentários, se vocês acharam, os programantes são curtos, média de 15 a 16 minutos, mas é bem legal. Vamos usar para os salves? Primeiro os que eu não respondi, que às vezes eu deixo para responder aqui, né? Um salve para Valdinei Santos, às 5 horas ele falando... Ah, ele comentou, até que enfim, alguém comenta aqui sobre o vídeo da Gal Costa, SBT Repórter, fiz com a Coca, Nelly Duarte, baita matéria, viu? Sensacional. Ele comenta aqui, até falando a voz dela é bonita, Pacas. Valeu, Valdinei, sinal que você tem bom gosto musical, hein? Fiquei contente. Ai, porque tá duro, né? Se eu aguentar música hoje em dia, meu Deus do céu. Basta ser um animal, aí você faz sucesso. Um salve para o... acho que é o nome de um canal, né? Fazendo uma paródia com aquela bebida, né? A, B, espaço, cinto. Abicinto é uma bebida muito forte que existe aí. Um salve para o canal Abicinto. E ele comentou na matéria do Collor, né? Sobre impeachment, né? Nós fizemos a primeira entrevista dele. Eu fui com o Cabrini depois do impeachment. Ele saindo daqui do Brasil, almoçou a casa dele em Miami. E a entrevista é do Cabrini e Bombasca. Sugiro vocês, quem não assistiu, pode dar uma olhadinha lá, que é bem legal. E ele comenta assim, esse pilantra está no poder. A política do Brasil é podre. Pô, aqui não tem jeito, né? Só muda a mosca mesmo. Um salve para o Wellington, o flamenguista com orgulho, é o nome do canal dele. Na matéria Gil Gomes, 1992, Itapevi, teve bastante visualização nessa matéria. Uma lenda, um fenômeno do jornalismo. Eu concordo com você, Wellington. E eu tive a honra de poder ter trabalhado com ele, hein? Isso sim... Deixa eu já dar os likes aqui, que eu não dei. Isso não tem preço, Wellington. Eu não era o câncer titular, como eu falei, né? Eu cobria as folgas do Ademarzinho, Ademar Dard. Que é o que eu fazia direto com ele. Um salve para o Alexandre Costa. Ele vende esse vídeo, o Tele poderia treinar essa seleção de 90. Valeu, Alexandre. É o vídeo de uma matéria da Copa da Itália, que o Tele era o nosso comentarista, né? E nós fizemos uma entrevista dele com o Lazzarone, na Copa da Itália. Inclusive, eu já contei isso antes, mas aconteceu uma situação que eu não podia gravar por ética, né? A gente estava lá fazendo tenda do Brasil, né? Aí os caras saíram, terminavam o jogo. Tinha que sair pela frente da arquibancada, né? E ir para uma sala pertinho ali, né? Como se fosse um ginásio, uma salinha preparada para a imprensa, uma tenda. Nisso, o Tele chegando para se juntar à nossa equipe, né? Veio o Tele, o Luiz Alfredo e mais um que eu não lembro quem era. Acho que o Orlando Duarte. A criançada toda foi para cima do Tele Santé. Nunca tinha visto as crianças lá, os adolescentes, eles gostam, né? Andam tudo com caderninho para pegar autógrafo, né? Card, que aqui não tinha, que seria uma espécie de figurinha, um pouquinho maior, para dar os autógrafos, né? E essa criançada estava esperando a seleção brasileira terminar o treino para, nesse percurso, pegar os autógrafos. Nisso chegou o Tele, o Orlando. Veio todo mundo para cima do Tele, e nisso o Lazzarone passa lá atrás, assim, ó, sozinho, sem ninguém assediar ele. Aí ele dá uma olhada na muvuca. Eu falei, ah, não, eu não vou fazer essa imagem, é falta de respeito, falta de educação. Porque largaram a seleção e o Tele, para vir todo mundo pegar autógrafo do... Largado, né? O Lazzarone e os jogadores, para vir para cima do Tele Santana. Que a molecada queria autógrafo do Tele, de qualquer maneira. Cara, foi em cena... E Messa me pegou de surpresa. Ainda bem que eu não gravei. Pensei, eu ia gravar, mas não falei, não. Eu não achei legal. Eu ia ser uma grosseria. Um salve para Alexandre Costa. Há dois dias, é... É numa matéria... É o último jornal da Copa da França. Eu dividi dois programas, né? Partilho 1 e 2, para não ficar muito longo, né? E ele comenta assim, ó... Me lembro até hoje desse jornal da SBT, que era um pouco tarde. O SBT montou uma equipe fantástica na Copa de 98. Obrigado, Alexandre, por ter me incluído nessa aí, hein? Mas era bem tarde mesmo, hein? A única coisa que eu comento aqui, Alexandre, comentar com vocês... Eu, sinceramente, não gostei das matérias do ar, porque ficou muito misturado. Sabe, misturavam a parte da matéria que eu fazia com o Ceará, com a parte da matéria que eu fazia... A joa, a parte da matéria do Heraldo Pereira... Eu achei que ficou... Para mim ficou uma bagunça na edição. Não gostei, não. Infelizmente, mas não gostei. Até a Copa de 90, que a gente estava sozinho... A equipe mais reduzida do evento era a nossa e ficou bem melhor. Copa 94, mais ou menos... Copa 94 ainda não misturava as matérias, né? As matérias que eu fazia com o Ceará, só tinha a imagem minha... Os outros repórter também. E essa aqui da França, não. Virou uma coxa de retalho do caramba. A cara está tabiando aqui. Mas é isso aí. E obrigado pelo elogio da equipe fantástica na Copa 98. Fábio, eu estava com a equipe agora. Eu acho que é só a edição que se atrapalhou um pouquinho. Quis mostrar muita coisa e para mim achei bagunça. Não gostei mesmo, confesso. Já não trabalhei mais na S&P para falar outra coisa. Um salve para a Márcia Moura. Ela comenta na matéria do Aqui e Agora, em 1992, Gil Gomes resgatou o caso daquele escorteiro Marco Aurélio, né? Que se perdeu do grupo. Até hoje ninguém sabe. A mãe dele já morreu. Já faleceu sem ter visto a notícia do filho. E a Márcia Moura fala... Mais uma pergunta aqui, espero que não tenha sido na maldade, né? A natureza devorou ele? Não sei. Uma coisa posso te dizer, Márcia. Há pouco tempo atrás, a Record retomou esse caso, né? Como eu não assisto TV aberta, eu não sei a que pé chegou, né? Até onde eles conseguiram chegar com a investigação. Um salve para o Fábio o quê? Eu acho que eu li, porque não faz oito dias que eu deixei disso. Acho que veio no mesmo dia que eu postei a última matéria, mas vamos nós. Obrigado pela mensagem, Fábio. Ele fala assim, ô, Javier, bacana que tenha voltado. Opa, valeu. Eu volto, eu fico uma semana fora. A França tinha uma equipe melhor organizada taticamente do que aquela do Zagallo. Venceria o Brasil, mesmo sem o problema do pré-jogo do Ronaldo. O Brasil treinado pelo Zagallo tomou um nó da Noruega e Marseille. Puta, estava nesse jogo. Esse foi difícil, viu? Ainda na primeira fase. E a mesma Noruega que meteu 4x2 no ano anterior da Copa. A dupla de zagueiros da seleção era pavorosa. Ainda que pese que Aldair ainda tinha pedigree, pois jogava no Roman. E estava 4 anos mais lento do que em 94. Ah, não, já estava 4 anos mais lento do que em 94. E o Júnior Baiana não falou de marca maior. Até hoje eu não entendi a função do Leonardo naquela Copa. Nessa Copa, César Sampaio, o rival do Cafu e o próprio Ronaldo e a menção rosa para a Tafariu fizeram um bom papel. Nossa, ele fez uma conselha análise, hein? Fábio, foi bem feito. Eu achei que o Brasil estava meia boca, mas eu não achava, a gente achava que ia ganhar fácil da França. Quando a França passou pela Croácia, eu falei, pô, mas até aí, vamos lá. Um salve para Ivanildo Raquel. Só do Gil falar, só do Gil falar já dá medo. É, ele tem um estilo muito característico, Ivanildo, que ele desenvolveu isso no rádio. No rádio era mais, dava mais cagaço ainda. Nossa, era criança, já escutava ele. Caramba. E é isso aí. Eu acho que se eu esqueci de alguém, me perdoem. Eu vou ver aqui os que eu já respondi. Teve uma menina, eu preciso pedir desculpa para ela, que a mãe dela fez aniversário e eu tive problema aqui. Vou ver se eu acho. Uma lenda, tá, tá. Ah, tem um comentário aqui mais recente, né? Então, aí... Um salve para o Wellington Flamenguista com orgulho. Seja bem-vindo, Wellington. Ele é flamenguista legal, não é daqueles flamenguistas chatos, né? Que fica mandando piadinha, não. Gostei. Falando sobre o Gil Gomes, uma lenda, fenômeno do jornalismo. Plenamente concordo com você, Wellington. Tá, tá, tá. Um salve para Toninho Toninho. Deve ser canal, porque botou o mesmo nome, hein? Sem querer explorar a escraçaria, mas Gil Gomes era vintage e triste. Mas vintage, dos pobres, principalmente na época do rádio. É, foi ele. Ele, como se diz, distraiu e informou e divertiu. Gerações, né? No rádio. Tá, tá, tá. Um salve para Alexandre Costa. Ele disse que poder... Ah, não. Esse aí eu já li? Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Ah, aqui, ó. Esse aqui eu acho que eu não vi aqui no Fomente agora. Um salve para Rogério Alves de Lima. Ah, essa mensagem aqui é legal. Gente, que saudade eu vivi agora. Meu Deus, como eu podia... Como eu queria rever tudo isso de novo. Imagina como seria legal ter essa turma toda. Não quero dizer que tá perto dessa turma. É a matéria de uma formatura dominó. O Sonho Maluco do Viva Noite 89. E ele fazia parte dessa turma da formatura. Eu não lembro agora qual era o colégio. Mas vocês podem assistir aí, ó. Viva Noite 1989. Sonho Maluco, formatura dominó. O Rogério já teve alguns colegas seus aqui. Seu, que se manifestou aqui também. Que se acharam no vídeo. Depois me fala, quem é você aqui no vídeo? Porque você só comentou que deu saudade. Eu acredito que você estava junto, né? Nessa formatura. Aí me fala quem você é pra tentar achar você aí. E eu respondi pra ele. Que eu, de fato, fiquei contente. Saber que ele te trouxe boas lembranças, né? Pô, muito bacana isso. Já pensou? Você se vê 30 anos depois. Num vídeo que nem todo mundo tinha videocassete naquela época pra gravar, né? Pelo menos eu fui ter. Eu fui ter porque eu recebi uma rescisão de uma produtora que eu tinha saído. Em 88. E voltando pro Alexandre Costa, você tem razão, é da tarde pra caramba esse jornal. Agora vocês imaginam, a gente na França, pra mandar fazer uma entrada ao vivo aqui. Pô, lá era madrugada, cara. Foi punk. Agradecer. Alexandre Costa, eu que agradeço você pelo que você falou aqui. Mais um arquivo maravilhoso. Obrigado, Javier. Último programa do SBT Esporte na Copa da França. Eu que agradeço você, Alexandre. Ah, um salve aqui para Flávio Bravin. Você é parente da série Bravin, repórter? Puxa, se for, vai ser uma surpresa agradável. Ele comenta aqui na matéria Jorge Capeta Duarte, a lenda, que é uma matéria do Goulard de Andrade, que minha mãe gravou. Quando o Capeta faleceu, eu estava fazendo eliminatórias. A gente estava em Guayaquil, quando recebemos a notícia. E foi duro, não acreditava. Capeta tomava cerveja com ele todo sábado de manhã na esquina de casa. Ele falava de tudo, mesmo televisão. Corrida, dava risada, vixi. Aí o Flávio Bravin disse assim, eu já tinha visto o Capeta em reportagens do Goulard. Os dois eram formidáveis. Goulard foi o melhor repórter que eu já vi. De fato, o Flávio, ele tinha um estilo diferente, né? Essa era a característica, a característica mais do jornalismo antigo, né? Que hoje em dia você não vai ver ninguém fazendo isso, né? Hoje em dia você vai ter um monte de... Que eu não posso falar o nome aqui, porque palavrão não é bom falar, né? Mas um monte de M aí enganando a gente na rua, né? Por isso que eu não assisto mais. Eu ouço rádio. Rádio é comigo. Opa! Rádio Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, jornalismo de rádio. TV? Esquece. E o... um salve para o João Miguel, mandando também aqui na matéria do Collor, né? Pós-impeachment. Velho, que cara de pau, meu Deus do céu. João, João Miguel, me fala qual político... Ou política, podia falar assim. Qual político homem, mulher, que não é cara de pau? Que não é nota de três? Vem? Que, pelo amor de Deus, que se ele sair na rua e falar assim... Eu quero que caia um raio agora na minha cabeça, se eu mentir? Nossa, vai ter um bombardeio de trovão aqui na cidade. Às vezes eu não falo isso, eu não sou louco, né? São todos, todos, cada de pau. Eu, inclusive, ó... Os que eu votei, já me decepcionei. Então, esse ano, eu não vou reeleger ninguém. Não vou aconselhar vocês a não votar. Se vocês têm alguém convicto, ou vou votar nesse cara porque eu confio, parabéns, porque eu não tenho. Mas não reeleja ninguém. Faz esses vagabundos arrumar emprego, cara. É uma mamata, é uma teta esse governo. Eles não largam o osso. Eles não largam o osso. Ninguém pode mandar embora. Sabe qual ele pode mandar embora? Não reeleger os caras. Mas ele arruma uma secretaria ali, uma assessoria lá. Ou um ajuda o outro. É o Alibabá e os 40 ladrões. Um dá a mão para o outro e faz aquela corrente do mal. Caramba, foi fundo agora. Eu sou contra a reeleição. Terminou o mandato, cai foda. Deixa entrar outro para ver se dá certo. Se não deu, vai trocando. Eu não voto. Pode esquecer. Ai, 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 ai. Ah, esse aqui queria dar um recado para ele também. Um salve para o Rogério Santos Cantor. Obrigado pelo comentário, Rogério. Seja bem-vindo aqui ao canal. Ele, na matéria Hebe Especial 1990, Chitãozinho e Chororó, e eles apresentam a Sandy e Júnior num bate-papo, né? Que ainda não estavam sendo lançados como no meio musical. Aí me pergunta assim, você por acaso não tem um programa dele completo de quando Chitãozinho e Chororó estavam lançando CD clássico sertanejo? O Rogério, infelizmente, não, porque isso aqui quem gravou, eu não fiz câmera nesse especial, mas minha mãe gostava muito deles, então ela gravou. Na época eu também gostava, né? A música dava gosto de ouvir, né? Não era acertar nojo. E não tem o Rogério. Você já tentou no YouTube? Talvez você consiga, viu? Eu até botei aqui nos comentários para responder seu comentário, porque tem muita gente, fã de SBT, que deve ter gravado e joga no YouTube. Dá uma pesquisadinha. Vai tentando. Chitãozinho e Chororó na web. Especial web. Chitãozinho e Chororó lançando disco, tal, que aí todos esses ganchos você ajuda o YouTube a achar o que você está procurando. Ah, você mesmo falou aqui que tinha antes no YouTube. Agora não tem mais. Vamos ver, Rocinho. De repente apareceu aqui nos arquivos que estavam escondidos aqui, que eu não tenho ficha, né? Está tudo... Tem que buscar. Eu posso, com certeza. Viu? Um salve para... Um salve para... Rose Barreto falou, bom que se verifique. Collor renunciou e não houve impeachment. É porque ele caiu fora antes do impeachment, né? Mas ele estava no processo de ser impeachado. porque ele renunciou ainda se ele ficou livre. Mas ele teve que ficar, acho que, uns oito anos ainda sem... sem... se entrar na... se candidatar alguma coisa, né? Um salve para a Linda... Oh, mais uma menina. Teve mais uma menina aqui também. Quer ver? Que eu acabei esquecendo de falar. Rogério, João Miguel... Não. Ah, está aqui, ó. João Miguel, Rogério Santos... A Linda Alva Carlos. Então já vou mandar um salve para as duas meninas. Um salve para a Rose Barreto. A Tresia, ela mandou comentário, né? Na matéria do Collor. E um salve para a Linda Alva Carlos. Sobre a matéria do Gil Gomes, em Itapevi. E comentando que um dos melhores repórteres investigativos da história. O Gil era especializado aqui. Nos casos, né? E nem sempre a matéria dele tinha uma conclusão. Ah, quem foi o culpado? Mas ele gostava de contar o caso. Que era assim que ele fazia no rádio. E isso era fantástico. Nossa, no rádio a gente ficava com o maior medo. Porque dava aquele clima de suspense. Foi um... Um gênio. Um gênio do jornalismo narrativo, né? Vamos dizer assim. Um salve para a Ana Carolina. Que eu já falei dela agora há pouco. que ela comenta da... Angélica acabou com a carreira, indo para a Globo. É, mas fez a vida, viu? Ela fez a vida lá, cara. Porque tem coisa que só faz sucesso na Globo, né? É que eu não sei se eu posso falar aqui, sim, né? Pode dar processo. Mas tem muito apresentador de telejornal. Apresentador de programa da manhã. Apresentador de linha de show. Que se sair de lá, vai dar traço. Vai dar traço, viu? Tá, 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 tá. Ah, Wellington Duarte. Salve para você, Wellington Duarte. Mas lá vai, se eu for na sua casa, eu vou tomar uma cerveja. Não quero café, não. É que se der sorte de ter no dia, né? Por exemplo, hoje aqui não tem. Por enquanto não tem, não. Vou ter que ir atrás. Vou ter que fazer alguma... Um corre aí. Um salve e um pedido de desculpas, de perdão e sei lá mais o que para poder tirar essa... Minha falha aqui. Um salve para Vanessa. Ela que mandou assim, há seis dias. Salve, Bocão. Hoje é aniversário da minha mãe, dona Terezinha de Jesus. Conhecida como a tia da coxinha. Por favor, manda um salve para ela no próximo vídeo. Eu adoro o canal. Ô, Vanessa, obrigado pela sua audiência, pelo carinho que você tem com o canal. E aí, ela completou. Sou Vanessa de Jesus, do bairro Americanópolis, São Paulo. Mil perdões. Eu tive problemas aqui com... Na cópia do material. Eu fiquei, levei um samba de quase dois ou três dias com o meu equipamento. E eu não... Não, mesmo assim, eu não postei. Porque eu falei, eu tenho que postar, que é o vídeo que eu vou pôr hoje. E eu acabei me atrapalhando, Vanessa. Pede um milhão de desculpas para sua mãe. Eu sei que é feio, é errado e falta educação. Dá feliz aniversário, depois da data. Mas vamos... Não vou como feliz aniversário. Mas deixa aqui um grande beijo e um parabéns para sua mãe. Dona Terezinha de Jesus. Conhecida como a tia da coxinha. Bairro Americanópolis. Se fosse mais perto, eu ia ir provar essa coxinha, viu? Desculpa, tá, Vanessa? Mas muito obrigado pelo seu carinho. E beijão na mami. E vamos que vamos. Que falha a mim, hein? E tem um salve aqui para Márcia Cristina. Mais uma menina. Tô gostando. Saudades. Cresci ouvindo o rádio da minha mãe pela manhã e à meia-noite. Todos os dias. Silêncio. Tô ouvindo o Gil. É que a mãe dela falava na matéria do Gil Gomes em Itapeve. Era assim todo dia. Saudade. Que Deus esteja contigo. Ela mandou, pois, até a data aqui. Desculpa, viu, Márcia? Foi 7 de fevereiro desse ano. Zona Sul. Ela manda na Zona Sul de São Paulo. Ai, ai. E um salve para o Edson FDR, essa que eu não sei. Edson, 7 dias. Se eu já li, me perdoa. Ele falou, obrigado por mostrar o taxímetro, uma relíquia, que eu mostrei na matéria. Último programa, jornal da Copa, de 98. E ainda faz o barulhinho igual o despestador. Ah, ele gostou também da embalagem do Hollywood, que tá ali, ó. Que eu mostrei em detalhe, né? Os comerciais, os comerciais da Hollywood eram o melhor que tinha, cara. Isso deve ter feito muita gente fumar por causa do comercial, cara. Hoje em dia, não, dava cadeia. Você teve uma boa ideia, Javier. Ficou perfeito. Deu refazer o máximo, né? Porque eu fumei 44 anos, gente. É assim, quando eu comecei a fumar o Hollywood, era desse jeito. Eu falei, ah, não, tem que fazer um vintage aqui no meu cenarinho. Cenarinho não, né? Isso aqui, coincidência, sei lá. Mas aqui é meu canto mesmo, já existia. E não tava nada montado pra fazer gravação. Eu tô colocando coisa a mais, coisa que nem achei. Isso aqui, que era meu sonho, o taxímetro. Deixa eu mostrar aí, não, ele aqui, ó. Eita, pesado pra caraca. Isso aqui era o taxímetro dos Fusquinha. Puts, grila. Eu só andava de táxi pra minha mãe pagar, porque meu pai era mão de vaca, mas não andava de táxi nem pro resto. E tem as coisinhas aqui que eu curto, meu avião, minha taça da Copa do Mundo, que eu levei anos pra conseguir, não achava. É isso aí. Então, vamos lá, meninos, meninos. Se eu esqueci de alguém, me desculpem. Como diz o Nine Fingers, perdão. Perdão por se eu esqueci de alguém. Hoje eu vou colocar aqui, ó, numa matéria... É um programete. Eu acho que é SBT na Copa. Vocês, os mais aficionados, ó, matérias televisivas, podem me ajudar e comentar aí. Por isso, ó, vou pedir ajuda aqui também, na data. Porque a data que foi ao ar isso aqui, eu acredito que tenha sido na semana de 14 de maio, de 90. Até porque o amistoso que vai, vocês vão ouvir falar aí do que o Brasil vai jogar, ó, um combinado da seleção, de Madrid, combinado com o Simes de Madrid, foi em 19 de maio de 90. Isso eu pesquisei aqui. Então, esse programa, como foi antes do amistoso, eu tenho o programa pós-amistoso. Vocês vão... Tenho o passeio, vocês vão ver aí. Então, eu acredito que esse programa foi nessa semana. De 14 a 18 de maio. E o jogo foi no dia 19. Se alguém tiver uma data mais certinha, né? Ó, dia 19 foi no sábado. Então, dia 14 foi segunda. Segunda, três, quatro, quinta e sexta. E nesse vídeo aqui, ó, tem... Ah, tem uma coisa bacana. Vocês vão ver. O Ceará faz um programente dentro do programente. Ele... Cada programa desse, entrava um clipezinho falando de alguma cidade da Itália. Isso antes da Copa começar. E tem um aqui muito legal que ele faz posicionamento de câmera. Vocês que gostam de transmissão de TV, vocês vão ver que bacana como era naquela época. Hoje tem o triplo dessas câmeras, né? Em cada jogo, né? Até eu ia fazer uma... Gravar isso aqui no dia 13 de fevereiro. Até anotei aqui. Dia Mundial do Rádio. Perdi a data, mas... Fica aí a lembrança. Dia Mundial do Rádio. Eu sou apaixonado por rádio. Tá, tá, tá. Aqui nesse programinha, ó. Tá, tá, tá. Chegada do Romário. O Brasil tava em Madrid pra fazer um amistoso. Lá no campo do Atlético de Madrid. Essa chegada... Eu já tinha um nosso... Um câmera contratado lá. Um brasileiro que mora na Espanha. O João Cabreira. Eu cheguei, só que... Eu cheguei, eu fiz a chegada do Romário no hotel. Que eu não sei onde tava o João Cabreira. Porque eu usei a câmera dele. A minha não tinha... Aqueles alugaram, não tinha chego ainda. Eu não sei. Eu acho que o João tinha que resolver um problema. E quem faz a luz pra mim... Eu tive a honra do Daniel Andrade. Um baita cinegrafista da TV Globo. Um avião. Um cara animal. Olha que honra. O cara fazer luz pra mim. Isso aí eu não esqueço até hoje, Dani. Beijo no seu coração. Ah, no programa, no estúdio, vocês vão ver uma entrevista bem legal do Cabrini com o Zequinha Barbosa, o atleta. Nossa, muito bacana mesmo. E o Cabrini dá até uma lauda pra ele ler. Falar, você vai fazer jornalismo? Então vai lendo aí. Botar ele na fria. Tem uma materinha que o Ivo Morganti chama de torneio da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Brasil, né? Aí faz a chamada do Amistoso Brasil e combinado espanhol. Esse foi 19 de maio. Se salvo, não tá errada a fonte que eu usei aqui. Acho que foi o Wikipedia, né? E esse jogo, eu fiquei sabendo depois de uma outra matéria, que ele foi pra comemorar os 75 anos da Federação Espanhola de Futebol. de Futebol. É isso aí, meninos e meninas. Desculpem mais uma vez a ausência. Juro que eu tento possar menos intervalo, mas sempre acontece alguma coisa. O rabudo sempre bota alguma coisa no meu caminho pra me atrapalhar, mas não ganha não. Não tem problema. Posso tropeçar, mas não caio. E quando caio, eu quero a coluna, né? Que nem há pouco tempo. Mas é isso aí, menino e menina. Fiquem vivos. Opa, stay safe. Os índices estão caindo, né? Da contaminação, mas não se descuidem. Especialmente em aglomeração, álcool em gel, máscara. Já falei pra você que eu ponho minhas máscaras lá. Usa duas. E vamos que vamos. Esses dias aí teve a semana mundial do olho gordo, né? Que foi a semana que precedeu o Palmeiras jogar a final da mundial de clubes. Não fez feio. O jogo em si não foi muito bonito, mas não ficou devendo nada. Foi um detalhe, um detalhe que caiu fora. Mas... Futebol não é tudo. Tem dias... Ou se ganha, se perde. Eu só fiquei chateado de ver torcedores palmeirense matando palmeirense. Isso eu achei uma coisa absurda. Por isso que dá desgosto se torcer pra futebol. É dedura. É lamentável, né, cara? Como é que pode isso? Você matar um pai de família por causa de futebol. Por isso que não dá graça. Não tenho vontade mais mesmo de torcer. Como eu falei, você sabe que eu gosto do... Torcia pro Palmeiras. Você então jogador do Palmeiras na padaria, eu nem sei quem é. A não ser que seja velho, antigão, né? Mas não dá gosto mesmo, né? Você não tem graça. O pessoal leva muito pro fanatismo. E tudo que é fanatismo, não é só o futebol, não. O fanatismo político, o religioso, o pior ainda, não tô falando de árabe e judeu. Aqui no Brasil, fanatismo de católico, evangélico, deixa todo mundo fazer o que... a religião que quiser, torça pro time que quiser, piada sadia, tudo bem, isso é legal. Não precisamos matar o outro, não é mesmo? Não precisa humilhar, escrachar. Isso aqui é uma merda. É isso aí, meninos e meninas. Já falei muito, fica aí com o vídeo. Essa semana toda é programente da Copa 90. Vamos ver o YouTube me ferrando, né? Porque os caras sonorizaram com música italiana, música instrumental, e os caras vão querer mexer o saco. Sim, não sei. De repente, vê programa aqui, a hora que entra a matéria, não tem som, é que eu já tirei, tá? Vou esperar eles, não. É isso aí, meninos e meninas. Fiquem vivos, stay safe, fui! Boa noite, amigos de todo o Brasil. O centroavante Romário se apresentou à seleção brasileira, finalmente, lá em Madrid, na Espanha. Ele está otimista, mas nós ainda não sabemos se Romário vai ou não jogar a Copa do Mundo. O técnico Sebastião Lazzarone disse hoje que a definição vai acontecer no dia 26. Todo mundo sabe, todo mundo conhece que Romário é um dos maiores jogadores do mundo e seria imprescindível à nossa seleção. Daqui a pouco, no SBT Esporte, você vai ter também uma entrevista exclusiva, ao vivo, com o Zequinha Barbosa, um dos maiores atletas de todo o Brasil. Vamos agora ao nosso destaque. Romário chega de táxi. Romário é esperança. É isso aí. E agora vamos para a Itália. A Itália do Luiz Ceará. É no programete Itália 90. Vamos conhecer hoje um pouco de Roma. A Itália do Luiz Ceará. Bem, hoje nós vamos visitar Roma, cidade eterna, a capital da Copa do Mundo de 90. A capital do início do mundo, a cidade dos Césares, a cidade do futebol. O Estádio Olímpico de Roma é o maior da Itália e ainda está sendo reconstruído, visando principalmente a final do dia 8 de julho. Com capacidade para 85 mil pessoas, o Olímpico sofreu uma profunda remodelação. A sua reinauguração será no dia 9 de junho, com o jogo Itália e Áustria. A eterna cidade de Roma tem como grandes atrações o Coliseu. A Via Ápia, as Catacumbas, a Basílica de São Pedro e a cidade do Vaticano. Mulheres lindas e restaurantes fantásticos transformam Roma numa cidade que surpreende em cada esquina. É o arco de Marco Antônio, a Porta do Sol e as gigantescas obras do metrô ampliado e cortando toda a cidade de Roma. Roma dos sonhos, dos vinhos, das músicas eternas. E depois da bela Roma com o Luí de Ceará, vamos às notícias do dia com o Ivo Morganti. Também tem o Morganti que já chega no italiano também. E tem o Cabrini também, que é tudo italiano, tudo tem boa na gente. Difícil é não arrumar, é, não tem italiano aqui. É, vamos lá então. Vamos de Copa do Mundo. O técnico da Suécia, Oli Nordin, nosso primeiro adversário na Chave C, anunciou seus convocados hoje com três novidades. Thomas Brolin, Ulke Kjansson e Jan Eriksson. Dos três, o mais conhecido é Brolin, que marcou dois gols na vitória da Suécia sobre o país de Gales por 4 a 2 em jogo amistoso. Vôlei, a seleção masculina do Brasil está brilhando na Europa pela Liga Mundial. Depois de duas vitórias na Itália, venceu hoje a França na cidade de Lille. Esta foi a segunda vitória do Brasil contra a França na Liga Mundial. Aqui no Brasil, a seleção perdeu uma e venceu outra. O Brasil venceu o primeiro sete por 15,12, o segundo por 15,13 e o último por 15,6. Você está vendo aí o último ponto da vitória brasileira. Agora, a seleção brasileira está na liderança isolada da Liga Mundial de Vôlei. No próximo domingo, Brasil e França voltam a jogar. Com você de novo, Cabrinho. Obrigado, Ivo. Daqui a pouco, no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com Zequinha Barbosa. A fera já está aqui nos nossos estúdios. Voltamos daqui a pouco. Meu garoto, chegaram as figurinhas da Copa. Campeonato Companheiro, né? Você está estudando jornalismo, Zequinha? Exatamente, jornalismo. Certo. E você se forma quando, hein? Seria na primavera de 92 nos Estados Unidos. Seria o inverno aqui no Brasil. E nesse meeting desse domingo aqui em São Paulo, o que você acha que pode fazer, enfim? Bom, eu, graças a Deus, estou com saúde. Embora ter vindo de uma pequena contusão no mês passado, mas estou muito bem. Espero fazer uma grande apresentação no meeting de São Paulo. E estou com uma expectativa muito boa de correr um grande resultado. Você vai correr que provas? Os 800 metros. Os 800 metros. Somente os 800 metros. E que tipo de resultado você acha que pode conseguir? Bom, para mim fica difícil eu dizer um resultado específico, porque eu vou fazer a minha primeira corrida em pista livre esse ano aqui no Brasil. Quer dizer, o meet está muito forte, porque tem grandes corredores de alto nível correndo, o Joaquim Cruz, o Ock Lack dos Estados Unidos e outros mais. E eu espero fazer uma grande apresentação assim mesmo. Zequinha, ontem eu estava discutindo um tema, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Eu acho que o talento brasileiro é inquestionável, né? Mas você veja, por exemplo, o Joaquim Cruz tinha tudo para ganhar duas medalhas de ouro nas últimas Olimpíadas, acabou tendo problemas, ganhou apenas o Aniprata, apesar de ser um excelente resultado. João do Pulo, duas Olimpíadas seguidas, acabou conseguindo apenas medalhas de bronze. Você não acha que falta ao atleta brasileiro uma melhor preparação psicológica, ou seja, não tremer na hora H? Não vou dizer que falta, eu acho que o esporte individual é bastante difícil, porque é só você. Você treina, você se prepara. Não é que falta uma condição psicológica. No caso do Joaquim, por exemplo, em 88, ele saiu de uma série de problemas de saúde, e eu acho que ele fez um papel muito grande. Eu vou dizer, eu acho que eu, taticamente eu errei na prova. Não foi que eu errei na prova, cometi um erro tático, então, uma prova que, no entanto, ganharam com resultado inferior ao meu, que eu já tinha corrido duas semanas antes. Então, eu acho que, não é que falta uma preparação psicológica, eu acho que falta para o atleta brasileiro, quando se torna de alto nível, ele ter mais âmbito internacional, competir mais com os melhores do mundo, para quando ele chegar na Olimpíada, ele realmente chegar lá e fazer um grande resultado. Obrigado, Zequinha. Encerra a sua participação, então, já que você é nosso companheiro de trabalho, futuro jornalista, dá essa nota aí que o Ivo acabou de ler. Vamos ver, lê aí, vamos ver, dá essa câmera. Vamos ver se você está lendo bem mesmo. Vamos de Copa do Mundo. O técnico da Suécia, Olin Nordin, nosso primeiro adversário na Chave C, anunciou seus convocados hoje, com três novidades. Thomas Bruling, Wurkling Johnson e Jan Eriksson. Dos três, o mais conhecido é Bruling, que marcou dois gols na vitória da Suécia sobre o País de Gales, por 4 a 2, em jogos amistosos. Vocês não fiquem preocupados, que de improviso ele é muito melhor. Eu não vou ser garantido. Bom, voltamos com o Ivo Morgante. Você está com cuidado com ele. É, pode ameaçar, viu. Voltamos com o Ivo Morgante, que tem uma notícia muito importante, um concurso muito especial. Vamos lá, Ivo. Vamos lá, então, Cabrini. Vamos voltar para anunciar uma grande promoção, o concurso SBT Esporte. Basta você escrever copiando a letra do nosso clipe sobre a Copa do Mundo 90 e remeter para o concurso SBT Esporte, preste atenção, SBT Esporte, CEP 02090, que você estará concorrendo a um televisor em todos os jogos do Brasil na Copa da Itália. E para isso, atenção, lá vai uma colher de chá. Veja o clipe e a letra. O Brasil é como se fala, e no canto nem se rola, faz o soro da emoção. E a sofrida se levanta, como um grito na cajeta, o Brasil é campeão. Certa não tinha lutão, o Brasil vai ter caminhão, que volta com a Copa na mão. Vão, Brasil! Vão, Brasil! Vem que é bom! O Brasil é como se fala, e no canto nem se rola, faz o soro da emoção. E a sofrida se levanta, como um grito na garganta, o Brasil é campeão. Certa não tinha lutão, o Brasil vai ter caminhão, que volta com a Copa na mão. Vão, Brasil! Vão, Brasil! Brasil! Na Capa 90, o SBT é mais Brasil! É isso aí, nosso clipe vai pintar durante toda a programação do SBT. Você anota com calma e manda para o CEP 02090 SBT Sport. Copa do Mundo! Goleiro e guitarra a Colômbia apontou hoje Itália, Argentina e Brasil como os grandes favoritos ao título. Depois da tarde, ele foi treinar com sua seleção e impôs uma impiedosa goleada ao pobre e tímido Coperta Tugues. 13 a 1. É isso aí, Cabrinho. Uma bela promoção essa para ganhar um televisor, né? Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida. Daqui a pouco o Zequinha Babosa vai falar de seleção brasileira também, hein? E agora vamos convocar desde Madri o nosso repórter Paulo Lima. Vamos falar de seleção brasileira. Hoje, amanhã, foi livre para os jogadores que aproveitaram para ir às compras. Para a seleção brasileira, Madri é a porta de entrada na Europa rumo à Copa da Itália. Madri, capital da Espanha e por isso mesmo o principal centro financeiro do país. Aqui vivem cerca de 5 milhões de pessoas. Importante ponto turístico da Europa. A cada ano, Madri recebe cerca de 30 milhões de visitantes. Além dos museus e dos muitos monumentos espalhados pela cidade, a principal atração são as corridas de touro. As tradicionais e conhecidas touradas de Madri. Nesse início de verão, os dias de Madri são mais compridos. São 14 horas com a luz do sol. A temperatura varia de 20 a 25 graus. Nessa época também, o povo madrileio comemora o padroeiro da cidade, São Isidro. O trânsito é agitado nas principais avenidas e muito congestionado no centro da cidade. A rotina de Madri não foi alterada com a presença da seleção brasileira. Os jogadores aproveitaram a manhã de folga e fizeram compras nos principais shoppings da cidade, o corte inglês. O material de pesca é isso? Não, esse é de casa. É de casa? A pesca está aí já escolhida. Qual que você escolheu? Essa galera toda aí. Cada um trata de si, irmão desconhece, irmão. Não vamos mais aqui, trazer o perigo. Dinheiro na mão é solução. Dinheiro na mão é solução. Pois é, e na parte da tarde o Brasil foi a campo para treinar. E Romário, até que enfim, Romário chegou. E Lazzarone escalou o time para amanhã. À tarde, hora de conhecer o estádio Vicente Calderon do Atlético de Madri. Aqui o Brasil treinou para o jogo contra o combinado espanhol. O técnico Sebastião Lazzarone gritou... Para amanhã, três modificações. Mauro Galvão, Ricardo Rocha e Silas entram nos lugares de Ricardo Gomes, Aldair e Valdo. Vamos iniciar a partida com o Tafarel, Mose, Ricardo Rocha e Mauro Galvão, Jorginho, Alemão, Dunga, Silas e Branco, Miller e Careca. Enquanto os jogadores treinavam, o atacante Romário finalmente se apresentava à seleção no hotel. Ele chegou com um dia de atraso, cinco quilos mais magro e com o desejo de realizar um sonho de todo jogador de futebol, disputar a Copa do Mundo. Eu acho também que o mais importante disso é a minha determinação. Eu estou muito determinado e eu tenho certeza absoluta e fé em Deus que eu vou jogar a Copa do Mundo e vou, não para participar da Copa, eu vou jogar para marcar uma presença e ajudar o Brasil, sem dúvida nenhuma, e se Deus quiser, a ser campeão. Romário está confiante, mas a presença dele na Copa do Mundo vai depender de um exame clínico a ser feito pelo médico Lídio Toledo e da opinião do técnico Sebastião Lazzarone. Romário tem até o dia 25 para provar que está totalmente recuperado da fratura na perna. Até lá, a dúvida permanece. Estabelecemos a data de 25, porque temos por obrigação definir a lista de 22 até o dia 29. Então, como estava previsto ele chegar a 17, 8 dias eu acho que suficiente para ter uma avaliação do jogador. Pode estender isso um dia a mais, mas a definição, evidentemente, ela tem que sair próximo dessa data. Eu acho o seguinte, eu acho que o Romário vai conseguir jogar essa Copa do Mundo. A grande dúvida é até que ponto ele vai conseguir jogar bem. Porque a Copa do Mundo, o grau de exigência é muito grande, né? E o Romário, evidentemente, não vai ter tempo para se preparar bem para esse Mundial de 1990. Agora, esse jogo amistoso contra esse combinado espanhol é que nem bater em débado, né? Se você bate, você não fez nada mais do que a sua obrigação e até covardia. Se você apanha, apanhou de bêbado, né? E está humilhado. Mas o Zequinha Barbosa foi aprovado no teste de jornalismo. O Luciano Colegar acaba de dizer que você está aprovado, com distinção. E vai fazer agora um comentário sobre seleção. Você acompanha a seleção, Zequinha? Para dizer a grande verdade, eu não tenho acompanhado muito, com exceção ao jogo do Brasil e a Inglaterra, que nós assistimos nos Estados Unidos. Foi televisionado pela televisão americana. E eu não tenho, assim, acompanhado. Mas eu conheço o Romário, conheço a maioria dos atletas que estão na seleção agora, que já teve a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos, no Pan-Americano, representando o Brasil. São atletas de grande talento, atletas que estão com o intuito de representar bem o nosso país. Mas fica difícil, assim, eu dar uma opinião sobre a seleção brasileira, porque eu realmente estou nos Estados Unidos e não estou convivendo com o futebol brasileiro. Agora, pelo que você tem de informação, você está botando fé? É difícil você dizer, porque toda vez que o Brasil sai, sabe, com aquele mal, dizendo, pô, a seleção não está bem, a seleção não está assim, é onde a seleção joga bem. E eu acho que o Brasil, por ser um país de tradição, por ter uma certa tradição dentro do futebol, ele quando vem para o campeonato do mundo, ele sempre se apresenta muito bem. Eu espero que a seleção brasileira, com a sorte, se apresente muito bem e que os atletas realmente estão conscientes, querem ganhar o campeonato e que possam trazer o caneco para o Brasil, porque já estamos aí, já com 20 anos, esperando por ele. Ok, Zequinha, e amanhã, não se esqueçam, hein, às 3 horas da tarde, o SBT vai mostrar ao vivo esse jogo importante de preparação da seleção brasileira. Brasil e combinado espanhol. O Zequinha Barbosa fala agora para todos os amigos da Câmera 1, que nós voltamos amanhã nesse mesmo horário. Amanhã voltaremos nesse mesmo horário. Muito bem, Zequinha. Está contratado. Tchau, tchau.